Olá meus amigos do youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica Para quem está acompanhando os vídeos que eu postei recentemente falando sobre A impermeabilização de um banheiro, onde a situação foi bastante crítica Hoje eu vou apresentar para vocês aí a entrega da obra Só que antes pessoal, eu gravei um trecho da remoção do piso cerâmico Onde eu me deparei com muita água que estava ali empossada por baixo da placa cerâmica Ou seja, ficaria impossível a olho nu qualquer pessoa verificar isso Então foi somente após a retirada do piso cerâmico Que nós aí acabamos de fato entendendo Por que a infiltração é capaz de destruir qualquer empreendimento Eu vou abrir o vídeo aqui E vou deixar o vídeo correr Depois eu vou apresentar para vocês aí a entrega da obra Tá com todos os detalhes Tá ok? Então vamos conferir aqui O vídeo aí, tá ok? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau tchau tchau! Tchau, tchau! O que ocorreu ali? Foi uma situação muito grave Então uma situação muito grave É onde eu pude perceber Que a infiltração estava muito severa E quando eu fui solicitado para fazer esse orçamento A verdade é para fazer essa análise Como eu estou acostumado eu achava que as pessoas estavam falando demais né mas na verdade não foi bem assim a gente sabe a gente sabe que que isso ocorre e quem são afetados de fato no caso aqui um apartamento é quem mora embaixo só que a infiltração como vocês podem observar aí eu vou botar um pouquinho o vídeo aqui vocês podem observar que tem muita água muita água mesmo alojada debaixo do piso tá quando eu fazer o orçamento foi analisar o local lá eu verifiquei foi um apartamento de baixo que me trouxe aqui quem buscou ele é que me buscou em casa levou foi o proprietário do apartamento de baixo não é desse apartamento né esse apartamento alugado e quem procurou foi a proprietária para fazer o serviço analisar e foi constatado que de fato a infiltração severa tá aí não somente aqui no banheiro mas a filtração estava tão severa que a água né a água lá quando o pessoal lavava tomar banho é segundo que me contaram os próprios moradores a água não ia para o ralo ela voltava a maioria voltava para o corredor e não dá água e filtrava ou seja foi execução mal feita pela construtora como a gente sabe que muitas vezes aí os trabalhos são entregues rápido porque há um atraso na obra e os serviços são feitos de qualquer jeito não tem cuidado enfim então acaba gerando isso aí então foi analisado passei um orçamento para a proprietária foi fechado o serviço e aí foi de fato resolvida a situação tanto é que dois dias depois eu procurei o proprietário de baixo perguntei pra ele é não estava utilizando mas o banheiro eu perguntei se tinha parado a situação que parou porém só estava havendo ali um uma uma condensação né quando aquela a como eu primevalizei a água não tem pra onde descer quer dizer que ele vai por ele faz o que ele desce soa né acaba condensando e aí depois eu procurei novamente ele falou que não tinha cessado ou seja né então os trabalhos foram feitos de fato a infiltração era por conta do que dos banhos enfim ok vamos continuar vendo o vídeo explicando aqui pra vocês no decorrer aí que foi feito bom pessoal aqui já é a entrega do banheiro tá o banheiro pronto ok eu acabei de instalar aí essa essa pia tá instalei a pia instalei também né que fiz o recorde pessoal eu vou ter que trocar isso aqui o pessoal lá tem que não segura mais tá vai ser trocado colocar no módulo novo tá aqui também está ali a torneira foi tudo ligado certinho tá já tem já tem um água funcionando a jóia e depois eu falo pra vocês e meus amigos quando ficaram os trabalhos de serviço aqui instalei também que se for instalei que essa essa pedra embaixo tá ok a calceia pra não ter problema de cair tá jóia e aqui esse acabamento eu vou colocar depois ali ó pra poder fechar tá jóia igual foi feito aqui ó ok aqui vocês podem observar que eu tenho aqui essa região do box tá que foi feito com essas placas aí tá ok aqui também na segunda feira vou colocar o pessoal em um acabamento certo foi instalado o vaso também foi fixado está tudo funcionando corretamente tá ok aqui também ocorreu o mesmo problema inclusive todas as tomadas do apartamento estão soltando tá pessoal aqui também foi colocada a guardição tá ok dessa forma aí tá certo a porta também daqui a pouco vou colocar ela tá já vai ficar instalada também tá certo aqui são as paredes que eram todas prontas tá aqui é o piso 70 por 70 ok aqui futuramente vou pôr uma soleira falei pra gente pôr na outra reforma que vai arrancar esse piso o piso é 70 por 70 tá as placas brancas são 60 por 30 por 60 tá aqui a esse acabamento aqui pessoal eu falei pra ela que se ela quiser depois botar uma cantoneirinha será colocado mas caso não pode ficar assim mesmo jóia e aqui nós temos é essa parede onde apresenta aí pessoal a algumas manchas verde sempre por conta do piso tá do revestimento que veio a si mesmo aqui toda essa queda meus amigos foram jogada para aquele ralo tá como eu ensinei pra vocês agora o proprietário falou que água não ia pro ralo voltava metade pro corredor tá certo a outra coisa também aqui foi utilizado espaçadores de dois milímetros tá nas placas brancas foram utilizados rejunte branco e aqui nessas placas escuras foram utilizados rejunte cinza tá certo todos os trabalhos foram entregues meus amigos funcionando tá certo tá ok aqui esse vaso foi calafetado na parte de baixo está fixo tá ok outra coisa importante o vaso não foi trocado depois vão dar uma lavada no vaso tá jóia foi tudo vedado aqui na parte de cima tá certo essas manchas como falei pra vocês essas manchas depois na lavagem sai tudo na limpeza né aqui na segunda-feira vou dar uma mão de látex nesse teto tá por minha conta nem vou cobrar isso no cliente aqui foi calafetado com o p.u tá certo com o p.u e aqui meus amigos foram gastos não me lembro direitinho foi gasto acho que 7 dias de trabalho tá aqui utilizei rejuntamento cinza tá rejunte cinza tá aí nas paredes branca foi branca também está tudo funcionando corretamente o registro tá ok tudo certinho instalado o acabamento tá o chover já tá no local tá certo e é isso daí meus amigos paulo pedreiro fazendo paulo pedreiro né aqui depois também vou estar na porta tá certo aqui é paulo pedreiro sempre tendo excelência no que faz tá esse é o último vídeo ok aonde eu fiz aí acho que foi quatro vídeos falando sobre essa infiltração severa tá certo meus amigos pra você que não conhece o canal ou pra você que já conhece o canal tá vale lembrar que o canal speedworkformatica um canal voltado a para o ensinamento tá não é um canal de entretenimento mas sim um canal é de informações aonde o profissional ele tem todo o cuidado de repassar pra vocês aí é tudo aquele conhecimento e outra coisa importante aqui vocês podem observar que paulo pedreiro tá acabei de responder o pessoal aqui eu tenho bastante perguntas tá é tem pessoas que estão agradecendo pessoas que não tem dúvidas pessoas que que muitas vezes vem aqui pra xingar aquele monte de coisa isso é normal faz parte né o canal hoje tem aí quase que mil e mil oitocentos vídeos vindo aqui deixa eu ver se eu acho aqui tá vamos ver aqui deixa eu exibir o canal pra vocês aqui o canal hoje tá com quase mil oitocentos vídeos tá meus amigos esse é o canal speedworkformatica tá aonde paulo pedreiro tem todo tem todo aquele carinho de fazer e preparar seus conteúdos sempre visando a qualidade a veracidade tá ea lógica dos fatos aonde eu vivencio todos os meus dias e repasso pra vocês aqui tá joia foi criado uma playlist tá bom pra que você possa acompanhar todos os vídeos a caso você queira procurar qualquer vídeo tá dentro desse canal você de repente queira a buscar uma informação basta você vir aqui ó nessa lupinha você vai clicar aqui dentro tá vai aparecer pesquisa exemplo pra quem procura qualquer vídeo relacionado a construção civil vamos por aqui qualquer palavra chave por exemplo porcelanato se você digitar aqui porcelanato vai aparecer qualquer vídeo aqui relacionado a esse título que você procura como eu tenho aqui ó como assentar porcelanato certificado corretamente esse é o primeiro vídeo meu que eu tenho no youtube falando de porcelanato inclusive é o primeiro do youtube está com quase um milhão de acesso tá porcelanato devidamente assentado sobre piso cerâmico tá ok saiba como trocar placas de porcelanato trincadas quebradas também é um vídeo bacana saiba qual a diferença entre cerâmico e porcelanato faltou argamassa para porcelanato eu posso assentar com outro tipo de argamassa colante antes de rejuntar o seu porcelanato do tipo régua assista esse vídeo primeiro né é recortes complicados em placas de porcelanato vejam como vejam vejam este vídeo né e como fazer tá certo vejam como ficou o recorte complicado em placas de porcelanato 64 por 64 e aí por diante pessoal são muitos vídeos tá muita coisa bacana mesmo aí você fala paulo eu gosto muito de foi da informática o que eu procuro aqui por exemplo eu quero aprender a instalar um driver né um driver na minha placa de rede placa de som enfim aí você vai digitar aqui ó driver pronto de repente vai aparecer pra você que qualquer coisa relacionada a isso tá como fazer o download do controlador internet como fazer o download dos seus drivers né notebook apresentando erro na hora de formatar vejam porque e assim por diante como instalar uma placa de rede sem fio tal coisa coisa e tal e aí por diante tá então qualquer palavra relacionada ao que você procura você vai digitar aqui tá preços você vai digitar que preços né o que seria isso a como você cobrar por determinado serviço tá vendo eu tenho aqui esses dois vídeos tá tenho aqui outros vídeos por diante e aqui por diante tá bom então são muitos vídeos aí que você possa tá de fato é fazer um ou fazer um orçamento de cobrar pelo preço do preço do preço justo beleza meus amigos por enquanto é só isso ficando por aqui espero que vocês tenham aí é entendido tá todos os vídeos foram feitos foram criados playlists tá bom quando você buscar por exemplo o vídeo a exemplo quando você é buscar o vídeo que vocês forem assistir o vídeo tá ou desculpa eu acabei errando aqui embaixo eu tenho aqui ó todos os vídeos que foram feitos né playlist criadas eu tenho aqui tá vendo a impermeabilizando banheiro que é essa playlist que está esse vídeo aqui você vai clicar sobre ela tá e aqui eu tenho todos os vídeos inclusive aqui no card você vai clicar e você vai conferir todos os vídeos que foram feitos nesta obra tá inclusive esse vídeo vai estar aqui a jóia pra você conferir aquilo que foi feito pra você resolver aí e pra você que trabalha na área pra você que pretende entrar na área tá saber utilizar aí as técnicas produtos corretamente como eu falei produtos não existe produtos milagrosos mas sim conhecimento e a procura da causa tá não é simplesmente você pegar um produto pagar caro nele passar na parede resolver não existem problemas que são complicados são clônicos você não consegue resolver não existe produto nesse mundo que vai resolver um problema tá que muitas vezes foi um erro na execução de uma construção aí seja qual for tá bom caso vocês queiram saber mais informações se inscreva no canal ative o sino para que você possa aí você vai clicar aqui ó tá você vai clicar aqui se inscrever tá bom pá escreveu ativou o sininho você está inscrito no canal você vai ser notificado toda vez que paulo pedreiro postar um vídeo no canal e espírita informática meu gente vou ficando por aqui deixou lá e faz seu comentário com certeza que esse canal você vai aprender muito mais do que aquilo que você possa imaginar valeu o canal que é feito por momentos abertos. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Valeu! Tchau, tchau!